Essa daqui é a Dendróbio nobile branca do olho preto, planta de cultivo fácil, ela tem a folhagem caduca, então é normal ela perder as folhas nos bulbos antigos, gosta de um cultivo sequinho, bastante luminosidade para poder prosperar o cultivo, são mudas a florescer na próxima época de floração, ou seja, lá no meio do ano que vem para vir a primeira floração, estão bem saudáveis e estão com preço incrível, normalmente uma planta dessa fica na casa de uns R$15,00 e está em promoção por R$7,90, mas a promoção é por tempo limitado. O link para comprar vai estar na descrição do vídeo ou se você preferir você manda mensagem no WhatsApp que está aí na tela para poder gerar o seu pedido, gente aproveita porque são poucas unidades.